A CCJ é a mais importante comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ. Ela é responsável pela análise da constitucionalidade dos projetos elaborados pelos deputados. Bernardo Rossi assumiu o cargo em substituição ao colega de partido Leonardo Pisciani, que deixou a ALERJ para assumir a Secretaria Estadual de Habitação, antes ocupada pelo irmão dele, Rafael Pisciani. Eleito deputado federal, Rafael vai assumir o cargo em Brasília para ajudar a bancada do Rio na luta contra a nova distribuição dos royalties do petróleo.